Olá, Hermes, como estão? Vem cá, Hermes, vocês já pararam para pensar qual membro do BTS possui a cintura mais fina? Se você apostou em Jimin, acertou! Jimin é o detentor da cinturinha mais fina do grupo e sua medida impressionante foi revelada. Jimin surpreendeu o mundo com as medidas de sua cintura incrivelmente fina, que pode até mesmo se comparar com artistas femininas. Um arme participou de uma exposição onde o hanbok que Jimin usou em uma performance especial na Coreia do Sul é exibido para o público. A peça foi feita pelo renomado designer Kim Hyeon e junto da peça há a descrição das medidas do tecido, onde explicaram que a medida de sua cintura é de 27 polegadas, que corresponde a 65,5 centímetros. De acordo com o guia da exposição, Jimin possui proporções impressionantes. Ele disse, Os braços e as pernas de Jimin são tão longos que tivemos que fazer a altura do manequim de 1,80 metros. O tamanho da cintura de Jimin é de 27 polegadas, então tivemos que afinar ainda mais a cintura do manequim. Como ele é dançarino, deixamos a calça um pouco mais folgada. O fã também falou que o designer teve que reajustar várias vezes a cintura para ajustar o manequim às medidas finas de Jimin, já que uma tentativa não foi o suficiente. Com 1,74 de altura e com aproximadamente 59 quilos, todas as proporções de seu corpo são de fato impressionantes. A frase, Cintura de 27 polegadas, alcançou a oitava posição na Coreia quando a medida de sua cintura foi revelada, ganhando a atenção dos fãs que ficaram realmente surpresos com a informação. O trabalho árduo e contínuo de Jimin para manter seu físico esbelto e forte compensa, e ele certamente usa isso a seu favor. No entanto, temos que concordar que independente do seu peso ou de qualquer outra medida, Jimin é igualmente belo e encantador, e isso nunca vai mudar. Incrível de todas as formas. BTS é BTS, todos são incríveis com suas particularidades encantadoras. Sensação do Spotify, Jungkook tem feito história com apenas seus três singles, Stay Alive, Left and the Right e Dreams, lançados em 2022, sem um álbum solo. Jungkook agora se tornou o primeiro solista coreano a ter uma música com 600 milhões de streamers no Spotify, já que sua colaboração com Charlie Pooch alcançou o marco. A música, lançada em junho de 2022, também é a música mais rápida de um solista de K-pop, a atingir esse marco de 600 milhões de streams na plataforma. A canção ganhou recentemente o prêmio Música Mais Executada do Ano, no BMI Pop Awards de 2023, que homenageia as 50 melhores canções que foram mais tocadas nos Estados Unidos no ano anterior. O sucesso global também recebeu muitos prêmios e indicações, incluindo VMA, PCA People's Choice, Break Tudo Awards, I Heart Hard Music Awards, Japan Gold Disc Awards, BMI Pop Awards e muito mais. Parabéns ao Jungkook por mais essa conquista. Recentemente, um vídeo de uma entrevista de Chris Martin dizendo Eu realmente amo esse cara, referindo-se a Dean, divulgado no Instagram do Coldplay, recebeu muita atenção nas redes sociais. O vocalista e front-meia do grupo Coldplay, Chris Martin, mais uma vez demonstrou sua afeição por Dean, que foi um convidado especial em seu show em Buenos Aires. Ao falar sobre Dean, ele disse Quando estávamos planejando shows em Buenos Aires, aconteceu de coincidir com Dean ter que ir para o exército na Coreia do Sul. Fizemos isso porque eu realmente amo esse cara. O jeito que ele segue em frente sem hesitar quando acha que é certo é inspirador na minha vida. Eu amo esse homem. Eu amo as coisas, a história dele, a estranheza desse relacionamento e como ele se tornou tão natural. Isso meio que me inspira ao longo da minha vida a me inclinar para algo que pode ser incomum, mas se parece certo. Chris mencionou ser inspirado pelas ambições e firmeza de Dean. O artista aprecia a abordagem de Dean de trabalhar duro e seguir em frente sem hesitação. De fato, o Dean é conhecido por sua capacidade de expandir os limites da criatividade, abertura para experimentos e novos horizontes. Chris Martin foi o primeiro a comemorar quando The Astronaut foi eleito uma das melhores canções de 2022 da Rolling Stones. A amizade entre os dois tem se perpetuado através do mais novo personagem de Dean, Won'tail, que frequentemente os membros do Coldplay o usam como acessórios. Chris Martin mencionou muitas vezes que a música My Universe do BTS e do Coldplay aconteceu graças à ideia de Dean. Chris mostrou afeto genuíno por ele, dando-lhe uma guitarra da qual ele tocava há mais de 10 anos. O artista também elogiou muito os vocais de Dean e o talento de escrita. A ligação entre Dean e Coldplay é fantástica, é um exemplo de amizade genuína entre duas superestrelas de classe mundial. A amizade deles tocou o coração de muitos fãs ao redor do mundo. O ator Vin Diesel se tornou viral por promover de forma inusitada a música nova da qual Dean está participando. Recentemente foi anunciado que Dean participaria de uma nova música original para o próximo filme, Velozes e Furiosos X, intitulada entre o parte 1. Dean forneceu os vocais para o watch ao lado de outros músicos americanos. Para o Dean, essa colaboração é um sonho tornando realidade, já que ele é fã da franquia Velozes e Furiosos há anos, como ele mesmo deixou bem claro durante uma transmissão ao vivo, dizendo que havia assistido a todos os filmes lançados na época. Velozes e Furiosos X teve sua estreia no Tapete Vermelho em 12 de maio de 2023, no Coliseu de Roma, na Itália. Durante a passagem pelo Tapete Vermelho, o ator Vin Diesel, que interpreta Dominique Toretto, chocou a todos ao aparecer com uma caixa de som bluetooth em suas mãos. Ao ser entrevistado, Diesel foi perguntado qual é a música tema do seu personagem? Em resposta, ele perguntou se poderia tocar uma das músicas da trilha sonora, então ele começou a tocar Índia ou parte 1 com um sorriso enorme. Então ele diz, ele então diz, eu nem deveria estar soltando isso, eu vou ter problemas, posso tocar uma das músicas da trilha sonora? Vários clipes se tornaram virais nas redes sociais, os ARMYs especialmente, circularam os vídeos no Twitter e no TikTok. Muitos se identificaram com ele, promovendo a nova música do Jimin, e se ele ainda não era um ARMY, com certeza ele é agora. Lembrando que a música Angel Part 1 terá sua estreia oficial no dia 18. Em 16 de maio, a empresa coreana responsável por fabricação de moeda, a Comiscom, anunciou que a medalha comemorativa do décimo aniversário do BTS vendeu mais de 10 mil cópias, totalizando uma receita total de 6 bilhões de won. Com esse número, registrou a maior venda entre todas as medalhas comemorativas emitidas pela Comiscom. Particularmente, a medalha de ouro de apenas 100 peças foi a primeira a ser vendida dentro de duas horas após a abertura na plataforma Weverse Shop, devido a sua raridade. A medalha comemorativa do BTS foi produzida não apenas com vendas recordes, mas também com o mais alto nível de tecnologia de cunhagem da empresa Comiscom. Pela primeira vez, uma medalha comemorativa com um micro padrão usado em notas foi aplicada para gravar o símbolo BTS, padrão usado apenas em moedas monumentais por casas de moedas estrangeiras. A marca da casa de moedas refletida na medalha comemorativa do BTS é projetada com o número 10 dentro de uma forma de estrela simbolizando o BTS, que são estrelas globais. Além disso, pela primeira vez, um elemento oculto foi aplicado a uma medalha comemorativa. Como o elemento oculto é difícil de identificar a olho nu, uma lupa acompanha o produto da medalha comemorativa. O método foi pensado como algo divertido para os fãs encontrarem os 10 elementos ocultos especiais que estão gravados na medalha. A segunda medalha comemorativa prevista para ser lançada este ano está em processo final de designer com planos de implementar os retratos de todos os integrantes do BTS com a mais alta arte e uma nova tecnologia que será exibida pela primeira vez no mundo. A respeito disso, o presidente da Comiscom, Ban Jiangxi, disse, a segunda medalha comemorativa expressará o significado e o valor da estreia do décimo aniversário do BTS com o designer diferenciado da Comiscom e a nova tecnologia de ponta. Acrescentando também, estamos dedicando nosso máximo esforço para garantir que o valor colecionável da medalha comemorativa corresponda à estatura do BTS, ou seja, será caríssima. Armas, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado e não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.